Aí o Vila pega o caminhão, pega a chapeira Viu assim É verdade, não, é verdade Espera aí, tem que vir mais pra cá Que senão fica no... Aí, aí, aí Vamos fazer uma aqui Aí, rapaz Depois desse pedal não é melhor Não, não é 55 km 55 km Esse é um lugar cheio de buraco Aí, vamos...